Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, aqui nós temos além dessas áreas que eu falei, barra de ferramentas, paletas ou painéis aqui à direita, barra de menus e barra de propriedades, nós temos a área de trabalho e temos aqui algumas abas, nesse caso nós só temos uma porque nós só estamos com um projeto aberto, todo o projeto, o arquivo que nós abrimos dentro do Photoshop vai ficar em aba aqui acima. Então eu vou ensinar para vocês aqui como trabalhar com esse projeto e como manipular essas abas, por enquanto nós criamos um arquivo a partir do arquivo novo ou a partir do criar que foi a opção que foi dada quando nós abrimos o Photoshop, mas se eu clicar em arquivo novo eu tenho aquela mesma opção com aquelas mesmas configurações, então eu não vou explicar isso aqui novamente, mas além de pedir um novo eu posso abrir direto uma imagem para começar a editar, então em arquivo abrir, vou abrir aqui uma imagem qualquer, pronto, beleza, e aí ela vai ser aberta sempre em uma nova guia ou uma nova aba que eu tenho aqui, então você pode ter diversas abas com diversas imagens ou projetos e trabalhar aí de forma independente com esses projetos, toda vez que eu mando abrir uma imagem, ele está mostrando isso aqui no meu, que é um perfil, que é um perfil, ele fala que é a incorporação de perfil de cores, isso é comum acontecer em algumas versões, a partir da versão CS6, isso acontece aqui dentro do Photoshop, já vou mostrar para vocês como tirar isso aqui, porque realmente eu pelo menos não gosto de toda vez que eu abrir uma imagem ou projeto, ele me perguntar a mesma coisa, então vamos lá, aqui basicamente ele fala que por ser uma imagem JPG, eu tenho que utilizar um perfil incorporado na área de trabalho aqui, ou fazer uma conversão de cores, se você mantém esse primeiro, você mantém a imagem da forma em que ela está, da forma padrão dela, sem alterar, sem converter para nenhum tipo de perfil de cor, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas toda vez que aparecer esse perfil não correspondente incorporado, mantenha essa primeira, utilizar o perfil que já está incorporado aí e dá ok, só que uma coisa é o seguinte, aí ele vai abrir, então eu tenho aqui o meu projeto anterior, que foi aquele A4 que nós criamos, e eu tenho aqui essa imagem que eu abri, e eu posso então trabalhar entre um projeto e outro, é claro que se eu salvar isso aqui, ele é totalmente independente desse, então são dois projetos abertos dentro do Photoshop, é só para mostrar isso para vocês, você pode abrir diversos projetos em guias aqui acima, se você quiser, você pode clicar, segurar e arrastar ela, ela fica em uma janela solta, eu não gosto disso, eu acho desvantajoso, na verdade, ou você pode clicar, segurar e arrastar para lá de novo, pronto, e manter em guias, eu vou clicar para poder fechar ela, e eu já vou fazer então a correção, dessa questão de toda vez que eu carregar lá, ele ficar me perguntando se eu quero incorporar esse perfil de cores, para tirar isso então, vem aqui no menu editar, vem aqui nessa opção abaixo, configurações de cores, ele mostra aqui, fiquem bem atentos a isso, não estou falando para vocês decorarem, mas algumas coisas, alguns comandos, não esse, esse aqui eu vou abrir provavelmente desse curso todo, só essa vez, mas alguns outros que estão dentro desse menu, existem atalhos, como por exemplo, pesquisa, preenchimento, que é o Shift F5, é útil, então assim, esses atalhos que forem útil, Ctrl T, para transformação livre do objeto, eu vou sempre estar falando para vocês, vou estar frisando aí, no decorrer do curso, todos os, todos não, a maioria dos recursos aqui, tem um atalho do lado, você consegue acessar por atalho, essa janela de configurações de cores, abre ela, né, ela vai ter aqui as perguntas, ó, perfis não correspondentes, perguntar, abrir, desmarquem essas três caixas de seleção, que você já então, é, retira, né, essas perguntas, toda vez que você carregar uma imagem, então arquivo, abrir, não são todos os Photoshop, não são todas as versões que tem isso, mas algumas tem, tá, já, então ele já vem com essa configuração aplicada, se o seu veio com essa configuração aplicada, faça isso, vou abrir novamente a imagem, perfeito, não me perguntou nada, se eu copiar e colar ela em outro projeto, ele também não vai perguntar, por quê? Porque essas informações eu desativei, então pode ser que o seu não tenha vindo ativado, ou outra versão que não vem ativado, já vi que versões que não vem com isso aqui ativado, mas a maioria está vindo, então é uma forma de você já corrigir isso aí no início, né, pra não ter dificuldades aí de ficar toda vez que você abrir ou colar uma imagem, ele ficar mandando você incorporar, então beleza, a forma de trabalhar com, é, multiabas é essa que eu mostrei, né, na próxima aula nós já vamos estar, então, dando início aqui a parte de camadas, onde eu vou começar a criação dos objetos, nós vamos começar, então, a entender e aplicar isso aí. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá.